Música Diário mais voltando, vamos dar sequência aqui o nosso bate-papo interessantíssimo Turismo em Teresópolis, você não precisa sair daqui para fazer turismo, você pode turistar por aqui mesmo, tá? Muita coisa para fazer. Aqui comigo Ju Rocha e Elaine Cardoso, Eco Play Turismo, gente, empresa aqui de Teresópolis fazendo um trabalho muito bacana. Não só para o turista que vem de fora, mas para você também que mora aqui em Teresópolis, tá? Então agora nesse bloco, a gente já passou dois blocos aqui falando sobre o turismo rural, turismo cultural e gastronômico, delícia de programa. E agora a gente vai falar de um assunto muito legal, que envolve duas coisas que eu gosto muito, três na verdade, né? Turismo, cozinha e criança. Ficou perfeito, né? Não tem mais nada para colocar ali, tá assim, perfeito. Vou pedir para o Alex, por gentileza, colocar o nosso cartazinho, que aí vocês já vão ver de cara o que vai acontecer. Olha que delícia, gente. Primeira oficina de culinária infantil, mais esse turismo rural aí, né? Que é o mini-chefe saudável. E adivinha quem está vindo para fazer essa oficina culinária? Deliciosa ela, né? Não, é a cheirosa Regina Chelli. Gente, chefe Regina Chelli, ela faz um trabalho, olha ela aí, toda de verde, ela faz um trabalho fantástico. É muito bacana. Que é o projeto, como é o nome mesmo? Favela Orgânica. Projeto Favela Orgânica. Ela não joga absolutamente nada fora. Sabe aqueles talos que você joga fora de agrião, de espinafre? Ela cozinha com isso tudo. Casca do monte de coisa também. Tem receitas que ficam assim, muito saborosas. Usando as cascas, usando talo, tudo mesmo, né? Sem desperdício. Tudo que a gente costuma jogar fora na cozinha, né? Ela com essa mão aí, belíssima, faz... Gente, o que é o tal do salpicão? É, essa é preparando, a gente estava preparando o salpicão sem frango. É salpicão de batata doce que você falou, né? Salpicão de batata doce vegana. É, você acha que está comendo salpicão com frango, mas é a batata doce com casca ralada e fica deliciosa. Se você oferecer... Se você não souber... É, você comer, sem saber, você vai achar que é frango. É frango. É frango. Olha, que legal. Dá até fazer um teste, né? Dá. Ah, salpicão. Quem você achou? Ah, que delícia. É de batata doce. O meiozinho do chuchu também, que ela falou que não pode jogar fora aquilo ali. E a gente joga, né? É muito nutritivo, né? O coração da banana, né, Ju? Ela usa tudo. Ela usa, assim, realmente, até o talo mesmo, sem desperdício. Essa aí já é ensinando a criança a cozinhar? Não, essa foi uma oficina que a gente fez para a família. Foi um evento para a família. E tinham crianças, né? Então, assim, ela colocou as crianças para cozinhar, para botar a mão na massa também. Era para as crianças estarem fazendo a recriação, mas elas não quiseram. Elas quiseram ficar na mesa e colocar a mãozinha mesmo e participar de tudo. Não foi junto. Por isso que aí surgiu a ideia de a gente fazer o chefe infantil, né? O mini-chefe, né? Olha que delícia, gente. O mini-chefe saudável. E no lugar... Esse foi aonde? Foi lá no turismo rural, lá no meio rural em Santa Rita. Santa Rita também. Propriedade familiar. Bacana. Essa é uma propriedade, assim, que é um lugar muito aconchegante. Assim, quem chega se sente em casa e não quer ir embora, porque é muito aconchegante, é muito gostoso. E esse momento, né, Ju, que a Regina faz de dar as mãos, ela sempre faz um momento agradável, né? Falando da natureza. Olha que turma boa. Essa foi a turma da nossa primeira oficina com a Regina Schelle aqui em Teresópolis. Ah, minhas queridas, a minha, a Maria Brito, minha cultura turista, é, Carla também. Carlinha Schelle. Só gente querida nessa foto, né? É, só. Super gente boa. Muito legal. E aí, daí, então, nasceu a ideia de fazer o mini-chefe saudável, né? Foi. Desse evento, isso. Com as crianças, então, onde a chefe vai ensinar. Vamos colocar o cartaz ali de novo, pessoal. Vê o coloridinho, Alex, por favor. As crianças vão aprender. Olha que coisa mais fofa. Mini-chefe saudável. Então, a criança vai aprender a fazer lá algumas coisas. Tem alguma coisa já? Então, a gente vai fazer com as crianças, assim, uma salada bem colorida, né? Tem, a princípio, né? A gente tá pensando em fazer um brigadeiro de casca de banana. Olha que legal. É, é brigadeiro de... Cacau, né, Jô? Não é, nesse cal. É, cacau. Cacau, 100%. Cacau, 100%. Cacau, 100%. É, tem também, é, tipo uma pizzazinha, né? Só que é de aipim, feita com aipim. Delícia. É tudo saudável. Mas as crianças não vão, assim, perceber. E quando elas provarem, elas vão, realmente, não vão ter de falta de sabor. E a criança também tem uma coisa muito interessante, que quando elas estão fazendo alguma coisa, até na cozinha mesmo, ah, me ajuda aqui a fazer. Por ela estar fazendo, ela mesmo quer experimentar. Ah, deixa eu ver se o que eu fiz tá legal. E, de repente, gosta do sabor e acaba passando a comer aquilo que ela não comia, né? É, com certeza. E vendo outras crianças também, ah, mas o amiguinho tá comendo, ah, eu vou comer também. E acaba comendo, né? Muito bacana. E aí, nesse passeio, vocês vão sair da onde? É, a gente tá marcando, né? Geralmente, a gente, o ponto de encontro é ali na feirinha. E também tem, pra quem mora na parte mais do centro, em Agrionza, a gente marca ali em frente a Green Fruit, do outro lado, né? Em frente a Mazote, né? E aí a gente encontra o pessoal, um grupo, quem tiver ali pelo alto, encontra na feirinha. Ou então, ali na Mazote. E a gente pega, né? Porque a gente tem o transporte. E aí, passa praticamente o dia, né? Porque a gente sai 9 horas da manhã. Bem cedo, tem que aproveitar. É, com retorno às 3 horas da tarde. Bacana. Então, olha, se você tem aí o seu filho, enfim, sobrinho, neto, é criança, pode botar, então, pra fazer a comidinha aí com a chefe Regina Tcheli, que é super especial, né? Dia 7. E ela ama criança. É, eu vejo as fotos dela e eu fico assim, encantada. Ela ama criança, interage, as crianças também gostam muito dela. Muito bacana. Olha, dia 7 é o feriado de 7 de setembro, então, na quarta-feira, saindo às 9 horas da manhã e previsão, 3 horas da tarde, porque, assim, né? Turismo sabe como é que é. O pessoal vai gostando, vai ficando um pouquinho mais, vai acabando, né? Ficando um pouquinho mais mesmo. A gente pode colocar o telefone já, delas, pra quem estiver assistindo, a gente já deixa na tela. Pode deixar congelado, são WhatsApp todos os dois, né? É WhatsApp, você pode mandar WhatsApp se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, faz logo tua inscrição, resolve logo, já vai nesse passeio, que o dia vai estar lindíssimo e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? Pode deixar o telefone pra dar tempo pro pessoal em casa anotar, porque tem mais programação aí pra setembro, né? Dia 10 de setembro, que é o sábado, vocês não vão descansar, né? Já vai emendar. Pois é, já emenda, porque ela vai ficar aqui praticamente a semana toda. Ó, dia 6 ela tá aqui comigo, né? É, dia 6 ela vem aqui. Terça-feira ela vem aqui, vai pra cozinha, vamos ver o que ela vai inventar nessa cozinha, né? Ela tá preparando uma receita, ó... Especial. Orgânica. Tô louca, tô louca. E aí no dia 10, então, a mesma coisa com ela, né? É, dia 10 é aquela oficina que a gente mostrou as fotos, né? Que é uma oficina pra família, mas é mais receitas assim, com foco mais um adulto, mais trabalhadas, né? Receitas mais... É a outra foto, é essa foto. Pode botar o pessoal de casa ver o cartaz, então, olha, dia 10 de setembro, que é no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde, aproximadamente, né? E lá vai ter um turismo rural também, vai ter o passeio na horta, né? A vivência, né? Vai poder colher também. Vai poder colher. É bom levar, cada um leva a sua eco bag, né? Isso, sempre. A Carla no último passeio foi preparada. Ah, a Carlinha é excepcional, ela não falta nada. Tudo e saudável 100%. 100%, 101%, né? É verdade. Leva a eco bag, então, vai poder colher lá a verdura, o que tiver de legal pra colher. Faz, então, a oficina também, né? É, a gente faz a oficina e o almoço é a degustação, né? Nessa oficina o almoço não é rural, né? É a degustação dos próprios alimentos que cada um vai estar fazendo, né? Com o café da manhã também. Tem um cafezinho rural, o café é rural quando é assim que chega na propriedade, mas é um café simples, né? Sempre o bolinho de chuva, o bolinho de banana, oipim. Não pode faltar aquele cafezinho cheirosinho. Delícia. Fogão a lenha. É, tem que começar, né? Entrando no clima, né? Da roça. Desde cedo. Bacana. E aí, tem uma programação muito legal também. A gente pode colocar na tela o pessoal de casa ver. É uma programação bem extensa ali, da agenda de setembro. Então, no dia 3... Gente, levei um susto agora. Vocês não param. Amanhã já. Amanhã já tem passeio aí, no dia 7 também, dia 8, Eco Tour. Dia 9 tem evento, 10, 17. Dia 24, oficina, horta em pequenos espaços com Fernando Viana. Essa oficina também é muito legal. Eu acho que, assim, para quem mora em Teresópolis, né? Que sempre tem, a maioria das pessoas tem um cantinho, né? Ou apartamento, ou em casa, porque um cantinho para fazer uma horta, né? É muito bacana, porque ele vai estar ensinando várias técnicas para a horta em casa. Para quem quer fazer uma hortinha em casa, cuidados, compostagem. Ele vai estar dando umas dicas bem bacanas. Bacana. Muito legal. E ele é um agrônomo, assim... Ele é fera. Fera. Sabe muito bem o que faz. Faz com excelência. Ele é capacitado, né, Ju? Muito legal. É consultor do Sebrae, trabalha também no Palmeiras. Ele é uma pessoa... Assim, essa oficina também vai ser top. Com corrida, então, né? Correr para não ficar de fora. Então, olha só, gente. A Eco Play Tour, ela está, assim, bombando, né? Chegou, realmente, para ficar com muitos projetos bacanas. Muita coisa. E, assim, eu acho que Teresópolis tem muito o que agradecer a vocês duas, né? Essa ideia de fazer esse negócio aqui em Teresópolis. Porque, se tratando de turismo, a gente sabe que tem um leque enorme. Ela podia estar fazendo aqui cidades históricas, uma série de coisas, mas não. Preferiu ficar aqui em Teresópolis. A cidade ganha muito com isso, porque vocês vão trazer turista de fora. Já estão trazendo para conhecer a cidade. E também apresentar Teresópolis para você que mora aqui e insiste em ficar sentada. Ou vai no shopping, ou fica sentada na frente da televisão. Ah, Teresópolis não tem nada para fazer. Tem e muita coisa para fazer. Não dá mais para reclamar, né? Não, não pode reclamar. Tem mais motivo para reclamar. Tem muita coisa. E aí... A gente vai estar incentivando o morador também, né? Assim, a gente está com o projeto de dar o desconto para quem é morador. Bacana. A mesma coisa que o pessoal do Parque Nacional fez há um tempo, né? Apresentava a conta de luz e tinha um desconto muito legal. E vocês vão fazer... É, a gente vai estar divulgando, já vamos começar a divulgar isso também. Bacana. Para os moradores, né? Poder participar, porque é até injusto essa beleza toda. Tanta coisa legal, né? Acontecer só com o pessoal de fora. Então, é importante que o pessoal daqui que mora, os moradores, né? Vivencie isso tudo também. Com certeza. É um receptivo muito bacana, né? E aí, a Eco Rural tem a fanpage. Se você quiser entrar, está escrito lá. Eco Rural, na fanpage também, tem algumas fotos, algumas informações. Tem os cartazes aí, porque são muitas datas, né? Você dá um pulinho lá, já visualiza qual é a data que você quer fazer o seu passeio. Levar aí algum parente seu, a família toda, algum amigo, enfim. Tem a coisa para fazer. Bastante finais de semana. Até o final já está tudo preenchido aí com essas novidades. A gente lança uma pré-agenda, mas tem as outras datas também que ficam em aberto para grupos, né, Ju? Então, assim, a gente está à disposição todos os dias, mas geralmente de quinta a domingo. Então, essas datas, você pode ver que não é sexta, quinta, domingo, né? Está em aberto para isso. Tem algum grupo que queira vir fazer uma coisa... Um outro roteiro que não seja o que está ali anunciado. Ah, eu queria, eu estou com um grupo aqui na minha casa, a gente, estamos aqui, a família, a gente queria fazer um roteiro... Alguma coisa diferente. Ir na Pedra da Tartaruga e a gente está divulgando que é o roteiro rural. Não tem problema, a gente monta um grupo, a gente vai, a Elayne, a gente também contacta guias de turismo, também outros guias. A gente tem os outros pessoais, né, com a gente. Está fazendo parceria também, para estar levando esses turistas para os outros roteiros também. Ô, gente, eu acho que eu vou... Tem gosto para tudo. Meu registro da Embratu ainda está valendo, graças a Deus, né? Eu acho que eu vou começar a fazer um bico aí com vocês, que é a minha paixão, né? Muito bem-vinda. Adoro. Vou, vou me inserir aí nesse grupo, né? Que vai ser bem bacana. E assim, nosso tempo acabou, já acabou. Ah, pode deixar o telefone, o pessoal de casa pegar o número direitinho. E mais uma vez, assim, agradecer enormemente a participação de vocês. Muito bacana. Obrigada aí pelo carinho, né? A gente já teve junto da outra vez. Enfim. Obrigada. E assim, desejar muito sucesso. Parabéns de verdade. Teresópolis ganha, não só vocês, mas Teresópolis ganha muito com o trabalho de vocês duas. E eu quero ver vocês aqui sempre, gente, contando, assim, novidade. De repente, dizendo como é que foi, né? Ah, legal. Porque fotos, a gente tem fotos, assim, bastaram fotos para mostrar tudo, né? Todo mês a gente lança uma novidade também, né? A gente só não fica nisso. Todo mês a gente lança alguma coisa diferente. Traz para a gente, por favor. A gente agradece muito, né? Né, colega? Por favor. Foi ótimo. Muito obrigada. Tá? Sucesso, então, para vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. É isso aí, gente. Viu que coisa bacana? Nossa, dá vontade de fazer tudo, né? Mas dá tempo de você fazer tudo, tá? Conhecer Teresópolis aí, literalmente, de cabo a rabo, né? Bom, vou ficando por aqui, então. Desejando aí uma excelente noite para você que está só começando o final de semana. Que você tenha um final de semana abençoado por Deus também. Lembrando que a gente tem um encontro marcadinho aí, segunda-feira, às 5 horas da tarde. Ao vivo estarei aqui te esperando. Não deixe de visitar também o nosso canal no YouTube, O Diário de Teresópolis. Tem bastante matéria lá para você rever, compartilhar aí com os seus amigos. Inclusive, de fora, tem muita gente do Rio de Janeiro, de olho, ligadinho aqui na Diário TV, através do nosso canal, tá? Super beijo para vocês, então. Fiquem com Deus. Boa noite. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Tchau. Tchau. Obrigado.